Eu vou entrar, hein, TT. Vou entrar, fica de olho nele aí. Tô de zoe, tô de zoe. Tô entrando, TT. Ele tá aqui, bem na minha porta, né? Ele veio aqui em mim agora. Foi no C? Eu vou entrar, tá? Tá, tá. Ai! Que isso? Meu Deus! Eu nem encostei na porta! TT, eu acho que eu tô no mundo invertido. Eu mal entrei na jaula. Eu tô vendo sua sombra. Meu Deus, cadê ele? Cadê ele, TT? Fala, galera! Fale tranquilo, eu sou o Coruja e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo, senhoras e senhores. Mais um episódio, finalmente, de Stranger Things. Meu Deus do céu, mas demorou, mas demorou muito. Mas agora eu prometo pra vocês que vai ter Strangersão todo santo dia, porque agora a gente vai ter três vídeos por dia. Eu tô começando a me organizar e tá começando a ser os três vídeos, mas, ó, os horários estão aparecendo aqui na tela pra não errar, então, se eu não me engano, é meio-dia, às três e às seis. Bom, se eu tiver errado com o horário, tá aqui na tela, então não tem como vocês errarem. Então é só se inscrever no canal, assinar lá o sininho também, porque quando sair vídeo novo, você será notificado. É muito importante que vocês... É muito importante eu avisar pra vocês que são três vídeos por dia pra ninguém perder. Três vídeos por dia! Provavelmente hoje não vai estar saindo? Provavelmente hoje não, porque o Coruj tá se acostumando nessa vida nova de três vídeos por dia, porque é raro, era raro o Coruj trazer pelo menos dois. E agora o Corujinho vai estar trazendo um bilhão de vídeos! Mentira, não é tanto não, mas são três vídeos por dia, tá bom, né? E aí, TT? Como é que você tá, filho? Opa! Ah, tô bom, tô bem, tô bem, né? Você tá com cara de bem mesmo. Olha a cara de quem tá bem. Ó, cara corado, cara bonita. Não, cara corado. Ah, sim, você não tá... Bonito esse vídeo, velho. Ele tá corado, ó. Ele tá com a cara de quem tá saudável. Só que aí que tá. Quem não viu o último episódio, clica aí no card depois que vocês disse aqui, porque hoje temos uma missão importante. Ah, no último EP, o que a gente fez, família? A gente fez esse bração robótico que é top da galera, top da balada, ó. Olha lá. Fashion. Lindo. Você viu o Transformer, coroja. Virei um Transformer. Sou metade robô, metade humano. E o The Goncorder? Fala, o... Aquele cara do... O que roubou? Nossa, o Cyberpunk! Também, também, verdade. Caraca, verdade. Eu tô parecendo o... O... É protagonista aquele cara? O... Kenny Reeves, né? Ele não é protagonista, mas o Kenny Reeves... Eu não sei. Não sei de nada. O personagem principal. Eu acho que ele é o personagem principal lá do Cyberpunk, eu não sei de nada sobre o Cyberpunk. Só sei que lançou, não tava acompanhando, mas parece que é o bração dele, porque ele tá um bração de robô, não tem? Aham. Olha lá. Igualzinho. É, fi, tô igualzinho o Cyberpunk. Tá me tirando. Tecnologia pura. Aqui, fugindo um pouco do assunto. O Demogorgon, ele não sai daquele canto. Eu não sei porquê, mas ele tá com um baita medo do Corujinha Jr. do TCV Jr. Olha lá. Será que se você chegar perto, ele tenta me pegar? Mano, eu não sei, porque ele não me atacou, né, TT? É, então, ele não sai desse canto. Eu vou abrir. Nada. Mas é porque você tá aí, eu acho. É porque você tá aí, ele tá olhando pra você, ó. Pera, pera. Não tá, não, tá... Deixa eu ver. Olha lá, tá olhando pra tu, tá olhando pra tu. Mano, ele não tá vindo pra perto de mim. Família, o Demogorgon, ele tá meio que... Sei lá, é inofensivo? Será que ele tá triste? Mano, eu não sei, cara. Bate nele pra ver, bate e corre. Não, você tá louco, aí você tá... Peraí, peraí, eu vou fazer uma coisinha, então. Pelo amor de Deus, né? Não, não, pelo amor... TT, não. O pezinho, esse ele não vai... TT, ele vai fugir. Não faz isso, não. Não, aliás, não se preocupa, TT, porque hoje a gente vai mexer com ele, porque o objetivo é a gente ir pro mundo invertido, porque a gente já esperou demais, o laboratório já tá ficando bonitão, então tá na hora da gente começar os testes no mundo invertido. Tá ou não tá? Não, tá na hora, mas... Aham. Mas vai no portal que vai ser complicado, né? Não, o portal não. Fazer ele fazer o portal. Ah, fazer ele fazer o portal vai ser complicado. Isso. Mas a gente vai estimular ele a fazer o portal pro mundo invertido, a gente vai conseguir pra lá hoje mesmo nesse episódio. Mas ele vai sofrer, Corujinha? Eu não quero que ele sofra. Porque os... Porque os experimentos, os bichos normalmente sofrem, eu não quero que ele sofra, coitado. Não, ele não vai sofrer, ele vai ficar tranquilinho. Ah, então tá bom. Eu espirro aqui quase sem a minha alma pra fora. Eita, é o vírus que a gente sai perto aqui. Mas ó, deixa eu falar um negócio pra... Não, 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 ei! Não é coronga não, fica tranquilo, tô saudável também. Aí que tá. É... Eu tenho que resolver o problema do braço, porque eu vou usar ele no mundo invertido, porque ele vai ser uma arma muito boa contra os Demogorgons, o braço robótico. A galera sabe muito bem disso. E... Vai fazer o que com o braço robótico lá? Então, é por causa que ele tem várias funções. Ele tem como eu usar a Crafting Table, sem ter a Crafting Table, ele tem como botar fogo nas coisas. Caraca! Ele assopra, ele taca raio aqui, ó. Ele tá com raio também. Nossa, então é muita... coisa que ele sabe que ele faz. Eita, ele corta também. Tá uma tesoura aqui, fi. Ó. Caraca, doido. Esse braço aqui é o braço, né? Qualquer braço não, fi. Aí que tá. Pra mim conseguir usar todos os poderes, todas as habilidades do braço, eu tenho que ter uma bateria, que é esse LV... Ah, esse LV aqui, ó, uma bateria. Resumindo é isso. A gente precisa de papel. Você pegou papel? Papel. Ah, peguei papel. Peguei papel. Muito obrigado, amigo. Ah, mas meu inventário tá todo cheio, tudo bagunçado. Bota ali no baú pra mim. Eu vou precisar de ferro. Ferro eu tenho aqui, ferro eu tenho aqui. E também desses... Ah, eu tenho tudo. Só falta papel. Papel. Tá no baú? Uhum, mas já tá lutado, velho. Aê! Tá na bagunça grada. Valeu, TT. A gente vem aqui, botar aqui, botar aqui e... Aqui, aqui, aqui. Pronto. Temos a bateria. Mas e aí? Agora tem que encaixar no braço aí. Mas como é que eu coloco ela no braço? Eu tenho a bateria. É, então... Não tem uma entradinha, um buraco que não se enxerra. Aqui, instalar. Instal. Aê! Deu. Tá instalada. Agora, eu tenho que aumentar isso aqui? Bateria size? É, bom, eu aumentei. Caraca, 10 quilos de toque. O que é isso? Não faço a menor ideia que seja isso, mas deve ser muito forte, galera. Deixa eu ver se agora eu consigo botar fogo nas coisas. Aê, consigo! Consigo! Aê! Mas a bateria pode acabar, viu? Olha lá, tá subindo ali no cantinho, família. Vocês estão vendo ali, ó. No canto direito. O quê? Ah, não. O que foi? Ah, não. Eu tô citando um bicho, mas acho que é impressão minha. Deve ser o Demogorgon, ele tá fazendo barulho. É. Como é que tá? Aqui tá, fi. A gente já tá com a bateria pronta. Agora, o negócio é a gente estimular esse fi da mãe a criar o portal pro mundo invertido. Só que... Você vai colocar fogo nele! Antes de tudo... Eita, pega! Parece um derrubador de Mendes aqui na minha tela do nada. Mas é que tá. Antes de tudo, famílinha, família, cientista do meu coração, a gente vai fazer o seguinte... É... Por que tá com a fogo nele? Eu não vou tacar fogo nele, né, TT? Mas é... O que eu vou fazer? É uma armadura. Eu preciso muito de uma armadura potente. Que seja eficiente. Tem várias aqui, ó. Essa aqui parece bem difícil de fazer. Eu não vou nem ameaçar. Mas ok. Caraca, temos armadura de Bedrock! Nossa! Bedrock! Que? Eita, tem como fazer Bedrock? Eu não sabia. Caraquinha! Da hora, da hora. Mas como é muito trabalhoso, não vai dar tempo agora. Eu sei que tem um conjunto da armadura robótica pro braço robótico. Eu tô procurando ela agora pra mim. Tem uma aqui que é Power Armor Helmet. Power Armor. Power Armor. É até que simples de fazer. A gente faz meio que os cobre e ferro. É, é isso! Power! Esqueci... Eu tinha esquecido o nome. Deixa eu ver. Power... É isso! É fácil! Ah, é fácil! É moleza, moleza! É moleza! É pra nós! Tá falando o que, fi? Só vem aqui, ó. Ó. Ferro. Vamos fazer até o capacete, ó. Pegamos o capacete robótico. Só precisa de mais ferro. Tem mais ferro aí pra você? Ó, cobre. Yes. Coloca aí pra ferro aí pra mim. Deixa eu colocar pra esquentar. Aqui tem? Não, não tem. Caraca, a gente minerou aquele túnel gigantesco e não pegou nada de ferro, praticamente. Nossa senhora. Já foi tudo. Você usou praticamente tudo no braço aí, não foi? Eu usei praticamente tudo no braço. Mas agora eu vou usar no peitoral. Que é assim, ó. Faz assim. Aí a gente desce esses dois aqui do canto. E bota o cobre. E... Ó! Tô ficando bonito. Vamos vestir? Pra ver como é que tá ficando. Ó! Capacete robótico. Eita! Olha isso! E peitoral robótico. Caraca! Tô ficando potente! Caraca, mano! Mano, muito da hora, família. Olha isso aqui, fié. De tombar o pé da goiadeira. O que você enxerga? Eu não sei. É tecnologia, né? Ó. Ah! Caraca, mas que da hora. Eu preciso do zoio pra enxergar. Eu preciso da tecnologia, Tessi. Ah, aqueles capacetes de reflexo. É esse aí mesmo que você tá falando. É esse capacete aí mesmo. Como você sabe? A gente vem aqui. Ah, eu estudei. Estudei, estudei. Pra fazer a carça. Pronto. Tem uma carça agora. Botar a carça também. Caraca, doido. Eu nunca vi uma carça tão bonita que nem essa. É a carça isso aqui, né? É a carça. Essa aqui é a carça. A brava. É a brava isso aqui. Aí. Agora. Ixi. Eu vou precisar de fazer... Eita. Tem que fazer... Tem que fazer... Mais cobre aqui pra nós. Não é cobre. É uma fiação, né? Acho que a gente falou errado. É. Os fios e tal. É que parece um cobre, né? Porque é douradinho. É douradinho, é. Porque faz com ouro. Cobre seria se ele fizesse com cobre. Aê. Tamo completo. Full robô. Ó. Tava falando que é o quê? Rapazinho. Eu tô bravo demais. Que que é isso aqui, família? Olha isso aqui. Caraca, doido. Pelo santíssimo. Ah. Dá licença. Aqui que o corujinha tá chegando. Dá licença. Dá licença. Eu também quero... Dá uma pra mim. Ó. Eu também quero. Ah! Foi mal. Desculpa. Para. Era pra ter botado na frente. Tô triste, cara. Tô botou fogo nele. Mas agora o tecido tá quente, ó. Hot. Tô torradinho. Tá. E agora pra gente fazer o... O que o bicho falar? O bicho falar? Eu chegar ali. Ele tá medo, ó. Ainda mais com esse bração mecânico aqui, ó. Robótico. Mas é pra machucar ele. Aê, meu irmão. Cria o porta-pumbo invertido aí. Senão eu vou te dar um... Um tapa. Ele virou pra mim. Ele te ignorou. Ele te ignorou. Tira o corujinha júnior e o tcv júnior dali. Eu acho que é ele que tá botando medo nele. Sem brincadeira. Aí eu tô com medo do bicho. Aí. Pera. Foi? Mano, vai tirando aqui. Pera que eu vou fazer uma espada pra mim. Ah, eu coro a gente tá ali no cantinho. Pera que eu vou fazer uma espada. Pera que eu vou fazer uma espada antes da gente ir pro mundo invertido. Porque vai, né, que... Tem como fazer, será, espada de esmeralda? Ah, não. Ele moveu. Ele moveu. Eu tirei os bichinhos e moveu. Ele se mexeu? Agora tá agoniado. Eu tirei os bichinhos e tá agoniado agora. Eita, a luz tá piscando. Ele começou a ficar nervoso, TT. Ó as luzes piscando, família. Ele tá brabo. Ele tá brabo. Ele tá brabo. Ô, TT, eu precisava de madeira. Dropa aí madeira pra... Não, fica... Madeira, madeira. Antes que ele... Sai da jaula. Madeira, madeira, madeira. Fica de ouro nele, hein? Nossa, 62. Eu peguei bastante. Eu vou até levar com nós. Nossa, agora ele tá estressadaço. Tem espada de esmeralda? Não, não tem. Vou fazer diamante pra nós aqui, família. Ó. Aí sim, meu querido. Tá me tirando. Corujinha que é potente demais. Tá brincando comigo? Brincando comigo não. E agora? O que que vai acontecer? Ó, agora o certo era ele levar a gente pro mundo invertido. A gente tem que estimular ele a entrar em contato com o mundo invertido. Ops, sign down. Entendeu? Mas, mas, mas ele não tem que fazer um portal? Ele tem que fazer um portal. Ó, ele tá maluco aqui, ó. Tá maluco, tá maluco, ó. Tá andando. Tá seguindo. Foi só você tirar o corujinha do TCV Jr. dali? Que ele começou a se mexer? Foi só tirar. Eu tô com eles aqui na mão. Oxi! Tá. O que é que você colocar ele ali? Tá quietinho? Ó, TCV. Ai! Tem um monstro ali, tem um monstro ali. Cuida dele. Eu vou tentar entrar na jaula, na gaiola, pra ver se ele vai me levar pro mundo invertido. Provavelmente, eu não vou te ver, tá? Porque, mas eu vou ficar em contato com você, porque o mundo invertido ao mesmo tempo é esse mundo. Só que não é esse mundo. É um negócio meio bizarro de explicar. Ao mesmo tempo eu vou tá aqui e não vou tá aqui. Entendeu? Tá, certo. O braço tá funcionando, tá tranquilo. Eu consigo mudar de funções? Consigo também. Ok. Tá na hora, família. Ai, será que eu vou lá colocar mais uma habilidade no braço ou não? Ah, você tem quais habilidades que você colocou aí? Eu coloquei fogo e uma que assopra, mas a que assopra não adianta muita coisa. Ah, macho, e fogo já dá pra dar uma trancada no bicho. Tá, tá. Uma trancadinha, né? Dá uma trancadinha já. Eu vou entrar, hein, TT. Beleza, vai. Vou entrar, fica de olho nele aí. Tô de zoe, tô de zoe. Tô entrando, TT. Ele tá aqui, bem na minha porta, né? Ele veio aqui em mim agora. Foi no C? Eu vou entrar, tá? Tá, tá. E foi... Ai! Foi pra aí! Que isso? Meu Deus, eu nem encostei na porta. TT, eu acho que eu tô no mundo invertido. Eu mal entrei na jaula. Eu tô vendo sua sombra. Meu Deus, cadê ele? Cadê ele, TT? Ele tá aqui comigo. Ele tá aqui comigo. Família, olha isso que da hora. A gente tá no mundo invertido. TT, eu tô vendo sua sombrinha também. Eu tô vendo sua sombrinha. Eu sei que você tá aqui por causa da sombra. Caraca! Eita, pera. Eu consigo dropar um item pra você? Olha. Consegue! Caraca! Então a gente consegue interagir. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Caraca! Mano, caraca, isso aqui é um avanço. Por quê, família? Já sei. Hã? Olha aqui, apareceu um portal pra você? Portal onde? Consegui, apareceu. Apareceu um portal. Tô entrando aí pra eu ver. Pera. Não, eu tô no mundo invertido ainda. Ah, não vai, não rola. Caraca! Família, a gente, nesse exato momento, estamos num mundo invertido. Caraca, mas eu consigo interagir com todas as coisas que estão no mundo normal. Isso é muito bom. Ó, tá vendo? O baú. Você consegue mexer no baú? Consigo. Ó, eu vou abrir ele. Abriu pra você? Tira algumas coisas. Tira algumas coisas. Ó, tirei o papel. É, tá interagindo. Tá, boa. Isso aqui é muito bom pra gente, TT. Porque quando você estiver num mundo invertido, a gente consegue interagir, entendeu? Mesmo eu estando aqui, você estando aí. Certo, certo. Eu tô vendo que você tá subindo... Ó, eu tô subindo a escada nesse exato momento, tá? É, eu tô vendo. Mano, aqui fica um bug, porque fica aparecendo vidro e saindo vidro. Mano, é porque, tipo assim, pra mim, tá muito... É porque elas que estão... Ai, que isso? Que isso? Aranha, aranha aqui, aranha aqui. Eu tô tentando atacar você. Caraca, que estranho. Como é que você não tá nesse mundo? Cara, a aranha tá conseguindo me sentir aqui? Consegue se sentir? Cara, eu vou tentar... É... Sair andando por aí, que eu quero ver o que eu posso encontrar. O problema é que eu tenho que tomar muito cuidado com o devorador de mentes. Deixa eu pegar uma arma aqui pra mim. Aí, pelo menos a pistolinha e o rifle. Aí, perfeito. E uma portal gun, né? Que é muito bom pra gente também. É, coloca uma portal gun aqui perto do laboratório, pra tu voltar. Ah, verdade, hein? Você tem um ponto. Vou pegar aqui a munição de rifle também. Portal gun aqui, ó. Família, colocar uma aqui. Quando eu me sentir em perigo, é só eu voltar. Cara, é um mundo muito bizarro, galera. Olha isso aqui. Meu Deus, é muito estranho. Eu tô ouvindo os mobs no outro mundo, só que eu não tô naquele mundo. Cara, é um negócio muito bizarro. Eu tenho que tomar muito cuidado, porque o devorador de mentes, ele tá aqui. Você sabe muito bem disso, né, ô TT? Eu tô ligado, eu vou nem sair daqui, vou ficar aqui no laboratório, velho. Aqui não aparece. Tá, fica tranquilo, TT. Eu tô aqui ainda. Pelo menos eu espero que ele não apareça. Eu vou dar uma volta pelo mundo pra ver o que eu consigo encontrar, se tem alguma coisa de diferente. Certo. Mas tá aqui perto do laboratório ou já saiu? Eu tô andando e tá fazendo barulho de gosma no chão. Ah, slime, será que é o caso do musgo? É o musgo aqui no chão, é muito bizarro, cara. É muito bizarro. Caraca, família, olha isso. Aquelas gosmas da série, olha isso, que da hora. Muito top, velho. Oi! Eu tô ouvindo um tiro, foi você? Não, não foi eu não. Caraca, eu ouvi uns tiros. Você tá perto do laboratório aqui? Eu tô... É, eu tô próximo ao laboratório, eu não tô do lado dele. Hum... Aquele pilar que a gente fez subindo pra capturar o Demogorgon, ele tá aí pra tu? Tá, fica tudo pra mim, eu consigo ver tudo. Mas, vamos supor, já que você tá aí, se eu colocar um bloco, vai aparecer perdido também? Ah, eu acho que aparece. Deixa eu ver, eu tô chegando aí. Deixa eu colocar um bloco, cadê? Eu tô chegando próximo ao laboratório. Cara, deixa eu aumentar um pouco as chunks, porque eu quero ver se eu consigo ver alguma coisa de estranho. Cara, eu vou botar no último. Vamos lá, dane-se. Mas ficou de dia aqui. Tá de dia aí? Ficou de dia. Tá. Eu tô chegando aí perto do laboratório, cara. Calma aí. Eu tô vendo uma torre, tô vendo uma torre. Tô vendo uma das torres. Tessive. Eu acho que o zumbi tá sentindo você, ele tá indo pra algum lugar. Cara, eu tô bem na torre onde a gente começou a querer capturar o Demogorgon, lembra disso? Lembro, lembro. Tô aqui perto da torre também. Tá, pera, eu vou pra torre onde a gente capturou o Demogorgon. Eu tô aqui nela. Tô nela agora. Ah, eu tô sentindo, tô vendo, tô vendo aqui, tô vendo aqui. Tá. Ó. Ah, tô te vendo, tô te vendo. Ah, colocou, colocou. Dá pra ver que você colocou bloco. Ah, aparece. Aham, as duas dimensões, elas se interagem. Ah, que da hora. Olha, você colocou um mais, não é? Foi, foi um maisinho. Caramba. Coloca você um bloco pra me ver. Pera aí, só deixa eu diminuir a tinta aqui, porque não adiantou muita coisa. Tá. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar uma cruz. Ei, o que é isso? Ah, é um zumbi. Calma, 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 calma. Toma cuidado aí, TT. Ó, vou colocar uma cruz. Um. Ó, o zumbi vai me matar. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ai, foi um bloco com proteção. Tá vendo? Tô vendo, tô vendo, tô aqui, tô aqui. Aê, coloquei uma cruz. Caraca, família. Mano, o mundo invertido, ele é muito da hora. Olha isso aqui. Coloquei fogo, dá pra ver o fogo? Dá pra ver, dá pra ver o fogo. Boa. Então a gente meio que consegue fazer um caminho, ó. Por onde eu tô andando. Tem um zumbi atrás de tu. Ó, eu tô fazendo um caminho de fogo, tá? Pra você ver por onde eu tô andando. Tô seguindo, tô seguindo. Eita, quase me conseguiu aqui. Ai, calma. Agora pra você queimar. Já apareceu algum bicho aí pra tu? Cara, não. Eu tava querendo muito é ver se eu encontrava o devorador de mentes. Porque ele é um bicho muito grande, família. Ele é muito grande. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Olha o tamanho do bicho. Olha isso aqui. Cadê? Ah, agora ele não aparece, né? Era pra ele aparecer aqui, mas ok. Mano, ele é gigantesco. Ele é muito grande. Eu queria muito que ele aparecesse. Perdi sua localização, bota fogo. Botei fogo, botei fogo. Aqui, ó. De novo. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô aqui, tô aqui. Ah, tô te vendo, tô vendo a sombrinha. Ai, não. Tô botando fogo em quando. Vai se queimar. Eu acho que tá de dia aqui e talvez não apareça aí pra tu também. Não, cara. O mais bizarro é que aqui tá de noite ainda. Tá de... Mas... Aqui é de noite. Sério? Tá... Tem um... Pra você ter uma noção, tá tendo eclipse na lua. Caralho. Tá dando um eclipse. Cara, é um lugar muito assustador. É muito bizarro, cara. É muito estranho. Meu Deus, mano. Que bizarro, velho. Eu queria ver se eu encontrava um portal do mundo invertido pro mundo comum, porque... Como é que tu volta agora, exato? Exato, porque senão eu vou estar preso no mundo invertido. Ah, e como é que eu... Porque aí o brilhante é o bicho te matar e isso não voltar mais. Mano, eu não sei onde eu tô, cara. Sem brincadeira, ó. Tô botando fogo pra você ver, ó. Você tá mesmo de savana aqui. Mesmo de savana? Pera aí. É uma savana. Calma aí. Agora você vai entrar no desertinho. Tem um buraco. Cara, eu vou me esconder nessa caverna, porque eu tô com muito medo de um bicho aparecer aqui do nada e acaba me matando. Até tem uns minérios aqui pra me pegar, ó. Pega aí, até tem uns minérios. É que é verdade, é pra esses minérios que tem pra tu também, mano. Olha lá, eu tenho que conseguir pegar, mano. Isso aqui é muito da hora. Mas, família, conseguimos vir para o Opsaindão. Caraca, olha a armadura zona. Ó, ó. Armadura, fi. Brilha. A armadura brilha aqui no mundo invertido. Mas, família, conseguimos. Objetivo concluído. E agora o nosso objetivo é testar algumas armas aqui e também ver se a gente encontra o devirador de mentes pra gente tentar acabar com ele. Acabando com ele, a gente acaba com ele. É isso aí. O que é isso? Não me der isso. Ah, não, velho. Pelo menos se vi aí. Cara, ó, um dos meus objetivos é acabar com o devorador de mentes pra ver se a gente consegue matar ele, se ele é imortal ou se ele é mortal. Ia ser muito da hora a gente tentar descobrir isso e testar uma arma nuclear nele. Já pensou? Nossa, mano. É doideira. Ia ser muito doideira. Meu Deus do céu. Mas pra você não perder nenhum episódio, família, tenha se inscrevendo no canal, se a gente não vai dar o seu link, que é muito importante. Lembrando que vai sair três vídeos por dia, logo, logo. Então, ó, horário está aqui na tela. Não perde. Porque, ó, só está vindo coisa nova, só está vindo coisa bonita, só está vindo coisa bacana, ok? E lembrando, segue a gente nas redes sociais também. Instagram, Twitter e vai lá no canal do TT, que ajuda muita gente aqui na série. E a gente tem que agradecer ele. Então vai lá, agradece, fala assim, Eu vim pelo Corujinha, lá no vídeo dele, que vai ser muito bacana, ok? Mas agora o Corujinha vai ser legal e vai dar um tchau e falowai.